Valderrama, trabalha essa bola João Paulo, recebe, vai esperar a passagem de alguém Igor vai dando a opção de jogada, prefere carregar João Paulo Ouve o toque aqui, o avanço é pela esquerda, trabalha o jogo Vem virando o jogo, movimentação da equipe com Kessley Empurrou pra dentro da área, olha a bola, batida O desvio João Paulo Gol Gol Gol